Hello, hello everybody! Começando mais esta live, agradecer a sua audiência, obrigada por estar aqui comigo nesta quarta-feira. Você já deve saber que toda quarta-feira tem conteúdo novo, às 20 horas de Brasília, eu entrego esta live. Mas o mais importante de você lembrar é que tudo que eu falo aqui, te mostro aqui, você pode aplicar amanhã no seu trabalho. Usar esse inglês todo que a gente vai fazer, que eu vou te mostrar daqui a pouquinho, para entregar e melhorar o seu trabalho. E quando você faz isso, você começa a ser notado, as pessoas te olham diferente, elas percebem que há uma modificação, uma mudança na maneira que você está se comunicando. Isso, claro, impacta positivamente a sua carreira. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Hoje eu trago o tópico. Eu quero que você, ao final desse nosso encontro, você vá além do My Name Is. A gente vai abolir hoje o My Name Is. E eu quero te dizer o seguinte, mesmo que você esteja no nível mais básico do seu inglês, eu vou te mostrar formas. Vou te trazer cinco formas, da mais simples à mais sofisticada, que é para a gente transitar em todos os níveis. E como eu falei, é para aplicar amanhã no trabalho. Então, pega papel, pega caneta, atenção plena. E claro, se precisar revisitar, daí assiste de novo, para você trabalhar a sua pronúncia. Afinal, você só vai conseguir implementar isso se você souber o que significa, como é que você pronuncia e como você usa. Que é o que eu vou te mostrar hoje aqui, certo? Informação importante. Coloca, ativa o sino. Ah, mas todo mundo fala ativar o sininho. Mas tem um motivo para isso. Você ativando o sino, você recebe notificação imediatamente, todas as vezes que eu subi um conteúdo novo. E quando eu subo conteúdo, eu estou falando de conteúdo de trabalho. E por estar falando de conteúdo de trabalho, às vezes se você assiste isso antecipadamente, você pode prever uma situação adversa. Exemplo, alguém te chamar para uma reunião amanhã e eu acabei de subir um vídeo sobre reuniões de negócios em inglês. Se você tiver essa informação de antemão, previamente, isso facilita a sua carreira também. Então, ativa o sino, certo? Bem, como eu falei, todas as vezes que você tiver que se comunicar em inglês, tanto no trabalho quanto na sua vida pessoal, a primeira coisa, a primeira forma de comunicação, ela acontece você se apresentando, né? E normalmente a primeira frase que a gente fala é Hi, my name is... e fala o nome. Mas, nesse nosso encontro aqui hoje, eu quero que a gente vá além disso. A gente vai ficar... o my name is é o que todo mundo fala, mas você não é todo mundo. Você é você, você é um executivo de alta performance, você é um executivo visando sucesso na sua carreira. E por causa disso, eu quero te mostrar formas diferentes em cinco passos para que, além de serem formas diferentes, elas geram um impacto maior em quem está te escutando. E eu sempre falo aqui nesses encontros que você tem comigo, o seguinte, presta atenção. Todas as vezes que você empacotar, né, você colocar num pacote mais bonito a sua comunicação, os seus resultados, a forma que você se apresenta em inglês, isso gera uma diferenciação. Enquanto todo mundo está falando de um jeito, você está começando a fazer isso de uma forma diferente. E eu falo para o meu time constantemente, o sucesso, ele mora nos detalhes. O sucesso mora nos detalhes. Então, quando você tem um detalhe, algo que os outros não estão fazendo ou não sabem fazer, mas você faz, isso te diferencia. E por te diferenciar, te coloca em destaque. E quando isso acontece, você é a pessoa que vai começar a se comunicar melhor, a participar de decisões estratégicas, as pessoas te notam progredindo e evoluindo. E por isso que eu falo que o inglês que eu trago aqui não é qualquer tipo de inglês. Ele é o inglês para ascensão na carreira. Porque eu não olho só a língua, eu olho como que a língua impacta, como que a língua impacta a sua carreira e qual o tipo de movimentação que você tem que fazer para que esse impacto, ele gere frutos, né, ele gere benefícios para você. Que normalmente vem em formato de promoção, novas oportunidades, realocação, novas chances, as chances de trabalhar fora, aqui dentro do Brasil mesmo, enfim, promoções, né, aumento de salário, benefícios. Tudo isso é o que acontece e é o que eu vejo acontecendo com os meus executivos. Dito tudo isso, vamos lá. Vamos acabar agora, de uma vez por todas, com o My Name Is. E eu vou começar, o Lucas está aqui do meu lado, eu já estou dando instruções aqui para o Lucas. Quando eu falar Lucas, Lucas, é porque o Lucas está aqui, está aqui do meu ladinho. E a gente vai fazer o quê? Te mostrar essas outras formas. Lucas, coloca o primeiro slide para mim, já está lá. Ótimo. Então você agora está vendo uma forma de você mostrar que você vai se apresentar. Então você vai falar assim, ó. To introduce myself, I'm Kenny. And I'm the head of sales here at the company. Se você é básico, essa frase, você consegue falar tranquilamente, né? To introduce myself, I'm, e o seu nome. And I'm the... E se você for o head, se você for o manager, se você for o director, se você for o coordinator, você vai colocar a sua posição. Of, o seu departamento, at the company. Ou here at the company. Certo? Vamos passar para o próximo? E ali a gente já tem um truque, não vou dizer que truque, porque truque não é a palavra certa. Tem uma diferenciação, né? A diferenciação é como eu estou te preparando para você escutar a minha introdução. E aqui eu coloquei assim para você, ó. By way of an introduction, my name is Kenny, and I head up the sales department here. Certo? Então tem uma... Eu estou falando a mesma coisa que na primeira frase que eu te mostrei. Mas eu estou dizendo assim, ó. Para a nossa introdução, eu sou a Kenny e eu levo, eu lidero, né? Encabeço o departamento de compras. Deixa eu repetir de novo, para que você tenha uma clareza de como você vai falar isso. Então, ó. By way of an introduction, my name is Kenny, and I head up the sales department here. Ok? E ali, ao invés da gente estar falando que I'm the head, a gente trocou do primeiro, né? I'm the head. A gente trocou the head e a gente colocou um verbo. Ok? I head up. Vamos para o terceiro? Ok? E ali, no terceiro exemplo, que também pode ser usado por clientes que estão no nível básico. Certo? Eu gostaria de fazer o seguinte announcement, né? Esse anúncio aí. Quando você vai falar esse exemplo, você está primeiro envolvendo a audiência, envolvendo a pessoa, né? A audiência não se trata somente de uma apresentação de negócios. Mas, por exemplo, quando você está falando com um grupo ou quando você está falando individualmente só com uma pessoa, você pode fazer isso. E aqui, ao invés de você falar quem você é, você primeiro está falando It's great to have you all here. Que legal ter você aqui, né? E isso já faz com que você conquiste a atenção e o coração da pessoa. E quando eu estou falando de coração, eu estou falando de rapport, né? É a conexão que você está estabelecendo. Tá? Importante dizer, se você vai falar para uma única pessoa, você pode falar It's great to have you here. Agora, se você falar para um grupo, esse you all, ele entra porque eu estou falando de mais pessoas, mais do que um. Estou falando de duas ou mais, tá bom? Então, só lembrar It's great to have you here. se for uma pessoa, uma única pessoa, um único profissional. E It's great to have you all here, se for dois ou mais, tá bom? Presta atenção nesse detalhezinho. E olha lá. Então, ficou It's great to have you all here. I'm Michael. I'm the creative director. Uma maneira com estabelecimento de rapport. Tem uma conexão. Você está falando seu nome e você está falando sua posição. Muito mais interessante do que Hi, my name is blá blá blá, tá bom? Vamos para o próximo exemplo. E aqui a gente começa a dar uma sofisticada, tá bom? Esses exemplos que eu vou falar agora, especialmente o número 4 e o número 5, que foram os 5 que eu preparei para você hoje, eles vão um pouco além de uma introduction, de uma apresentação onde você está recebendo a pessoa na recepção, ou você está recebendo ele lá no seu escritório, tá? Aqui, a gente começa a entrar no tópico de apresentar-se em contexto de apresentação. Quando você vai fazer uma apresentação de negócios em inglês, tá? E ali, eu vou, a partir desse momento, transitar entre algo com nível de sofisticação maior, mas que clientes do nível básico, clientes do nível pré-intermediário, intermediário conseguem fazer tranquilamente, tá? Até para algo um pouco mais sofisticado, que é o próximo que eu vou te mostrar, certo? Então, vamos lá. No 4, aqui já se apresentando numa apresentação de negócios em inglês. Aqui, eu começo já falando, ó, quem eu sou, prazer em tê-los aqui hoje, tá? E ali, eu começo a introduzir o tópico ao qual eu vim falar. E aqui eu coloquei, I'm here to talk about new processes. Tá? Eu trouxe o que que eu tô, por que que eu tô aqui fazendo essa apresentação? Hoje eu tô aqui pra falar sobre processos novos, ok? Agora, se você não assistiu ainda a minha aula da semana passada, onde eu falo sobre agenda, sobre pauta de reunião, uma pauta, né? Eu sugiro que você vá até a aula da semana passada, onde eu falei sobre agenda, pra que você possa entender como que isso aqui flui, né? Se a gente for falar, por exemplo, numa apresentação, a gente não falaria todo, a gente não necessariamente falaria de agenda, mas a gente falaria sobre presentation outline. Contudo, esse exemplo, ele também pode ser usado numa reunião. Então, se você for utilizá-lo numa reunião, é legal que você saiba como continuar. Como você continua isso? Tá na aula da semana passada, na aula do dia, deixa eu ver aqui, do dia 28 de setembro, você consegue ver esse conteúdo, certo? Agora, vamos lá. O próximo exemplo, o próximo exemplo, número 5, ele é mais sofisticado naturalmente. E eu quero fazer uma, um warning, né? Um warning é um ponto de atenção. Warning pra vocês, em relação a isso. Esse exemplo, ele funciona, porque em alguns contextos você realmente precisa dizer quem você é, qual que é a sua posição na empresa, falar um pouquinho sobre o seu background, né? Sobre o seu histórico profissional. Mas eu quero fazer um adendo, e eu sempre, esse warning, né? Falando aqui pra você que tá aqui comigo agora ao vivo. Presta atenção. Então, não passa muito tempo falando sobre você. Porque numa reunião, numa apresentação, mesmo que as pessoas, elas não te conhecem, elas não estão muito afim de saber sobre a sua vida. Elas querem saber como que o conteúdo que você tá trazendo vai impactar e gerar resultado na vida dela. Se essa conexão, ela não é criada, ela não for criada imediatamente, e você perde a atenção da audiência logo nos primeiros segundos, tá? Então, eu vou te mostrar como você faz isso, pra que você possa falar, sim, sobre o seu professional background. Contudo, eu faço essa ressalva. E todos os executivos que eu treino, os meus clientes do one-to-one, os meus clientes que vão até as imersões comigo, eu sempre falo isso, assim como eu tô falando pra você agora. Cuide com o tempo, a quantidade de minutos que você fala, que você passa, né? Você investe falando sobre você. Quando a expectativa da sua audiência é como que esse conteúdo vai agregar na minha carreira, na minha vida, no meu trabalho. Enfim, e daí às vezes, muitas vezes, tá? A gente se perde e perde a conexão com a audiência. E daí eu faço... Jogo fácil, assim, ó. Imagina eu aqui chegando e falando Oi, boa noite, eu sou a Ana. Eu tenho 22 anos de experiência em inglês para executivos. Eu me formei na faculdade e tal. Depois eu fui para tal lugar. E em seguida, eu morei na Inglaterra. E eu morei nos Estados Unidos. Na Inglaterra, eu fiz o curso ABCD. Depois na Inglaterra, eu fui pra Buenos Aires. E na Inglaterra, o que que isso tem a ver com a minha vida, tá? Então, use com cautela. Fale brevemente sobre as suas capacitações, sobre as suas experiências profissionais. E em seguida, já transita para o que que eu vim fazer aqui, como que esse conteúdo, ele vai gerar valor pra você, pra sua carreira, pro seu negócio, pro seu trabalho. E é isso, no final do dia, que mais importa, tá bom? Olhando o exemplo. Então, aqui, quando você fala First of all, a little bit about my background, você tá querendo gerar autoridade. Lembrando que autoridade é um item de influência. Quando eu ensino os meus executivos, eu falo muito sobre persuasão e influência, né? Talvez você até já tenha visto algum conteúdo sobre isso. Então, gerar autoridade é um dos fundamentos de influência, né? Quando a gente tá estudando sobre como influenciar as pessoas, gerar autoridade é isso. Quando você fala um pouco sobre o seu background, você está querendo influenciar a pessoa, gerando autoridade, tá bom? Vamos lá. Daí, eu continuo falando assim, ó. E aqui, brevemente, eu falei sobre a minha posição, onde eu estou hoje, certo? Quanto tempo que eu trabalhei na empresa, embora eu não tenha sido tão específica. I've been with the company for a few years. Esse a few years, ele significa alguns anos, né? Before that, esse before that, antes disso, eu trabalhava no departamento financeiro como analista, certo? E depois, eu mudei, transitei pra essa nova posição. É exatamente isso que a gente tá falando, tá? Agora, vamos falar um pouquinho sobre a língua, né? Quando eu falo língua, eu tô falando de gramática. I am the... Então, lembrar que todas as vezes que você vai falar sobre a sua occupation, né? A sua profissão, você vai colocar esse artigo. Ou, se você vai falar sobre a sua posição, você vai falar I'm the new manager, I'm the CTO, I'm the CFO, I'm the CEO. Tem que ter artigo, tá? Se você for mencionar a empresa, Então, at... Daí, é... Se for mencionar somente o nome da empresa, at, não tem o the, então... I'm the new CTO at American Bank, tá? I'm the new CTO at Amazon. Vamos colocar exemplos mais práticos aí, que todo mundo conhece, tá bom? Como eu tô falando, é the American branch. O branch, que significa filial, pede esse artigo. Por isso que eu tô at the American branch. Então, eu coloquei o the, né? O artigo the, por causa do branch, tá? Outra coisa, deixa eu falar um aspecto sobre pronúncia. Eu, inclusive, falei isso pros meus executivos essa semana, no nosso Office Hours, que é um encontro que a gente faz semanal, tá? Todas as vezes que você tiver um artigo... Lucas, não sei se a gente consegue destacar. Talvez não. Mas vou falar aqui pra você. Todas as vezes que você tiver um artigo, como o the, né? Na frente de um som vocálico, como o American, tá? Esse the, ele não vai ficar com som de the, ele vai ter som de the. Então, ó, é the American branch, tá? É assim que vai ficar. É the American branch. The American branch. Não é the American. The American, tá? E daí, depois entra uma estrutura um pouco mais sofisticada. Ai, mas sofisticado, então é só pra quem é executivo que tá com nível avançado de inglês. Quem disse? Quem disse? Quem disse? Testa. Vai lá e fala. I've been with the company for 10 years. Quando você vai falar o tempo que você trabalha na empresa atual, é essa estrutura que você vai usar. Independentemente do seu nível, e se te falarem assim, Ai, mas você só pode usar a Present Perfect quando você for do nível, esquece, bobagem, bobagem, isso é bobagem, tá? Qualquer nível, desde que você saiba o que você tá falando, você pode muito bem modelar e falar isso. E tá tudo certo, tá bom? Então, ó, I've been with the company for... Daí você coloca o tempo. Se você trabalha 10 anos, você vai falar, I've been with the company for 10 years. Se você trabalha 2, I've been with the company for 2 years. Ok? E é isso. E quando você vai falar um pouquinho mais sobre a sua experiência anterior, daí você coloca esse before that, antes disso, e ali a gente vai falar sobre uma habilidade passada, né? Quando eu falo, não uma habilidade, mas um hábito, vamos falar hábito, hábito é melhor, um hábito passado. Quando todas as vezes que você encontrar used to na sua vida, eu tô falando de passado, de hábitos passados, ou seja, coisas que eu fazia e eu não faço mais, certo? Então, before that, I used to work, ou seja, eu trabalhava, né? Eu trabalhava no departamento financeiro, que é o que tá escrito aqui, tá? Entendam então que used to, used to significa um hábito passado, e ele equivale, ali em português, e a gente falar AVA, trabalhava, estudava, dirigia, AVA e IA, então é mais ou menos assim que a gente traduz, certo? Mas o mais importante é você gravar esse conceito. Agora, vamos falar um pouco sobre pronúncia. Eu vejo muito erro no used to. E aqui, presta atenção no que eu tô fazendo. Used to. Quantas palavras você vê? Você vê duas. Você vê used to, ok? Used to. Quantos sons eu tô pronunciando? Um. Um som. É uma, é um som só. Used to. Como se fosse uma única palavra, tá? Repete aí na sua casa ou no seu trabalho, não sei onde você tá assistindo, mas repete. Então, ó, I used to work. I used to work. I used to. I used to. Used to. Used to. Used to work. E coloca o verbo que você quiser. Então, ó, I used to work. I used to drive. I used to write. I used to send. Tá? Todas as vezes que você precisar falar desse hábito, você vai usar essa estrutura e tá tudo certo. Só presta atenção pra não ficar o used e o to, né? Com dois sons, porque soa estranho. Quem tá te escutando vai te escutar estranho. Tá? E é tão simples, né? Duas palavras mais um som. Sempre presta atenção nisso quando você estiver falando inglês. É uma reflexão. Não, essa não é uma aula de pronúncia, mas eu sempre trago esse aspecto. Pra mim, um vocábulo, um vocábulo, uma palavra isolada, ela só é realmente dominada quando você sabe o que ela significa, quando você sabe pronunciá-la adequadamente, quando você sabe transitar e transformar a forma dela. Então, quando eu falo de forma, você sabe qual é a palavra que vem depois, você sabe como que o flexiona, se for um item gramatical, né? Troca, faz essas trocas. E, claro, o quarto item. Você sabe colocar isso em contexto adequado, né? Que é usage, que a gente chama de uso, certo? Então, quando você domina as quatro, você realmente tem uma propriedade maior pra falar este vocábulo é meu, eu domino ele, tá bom? Bem, então, dito tudo isso, dito tudo isso, eu espero que essa aula tenha feito com que você se livre do my name is. Eu quero que você escreva aqui pra mim agora no chat qual vai ser dessas cinco, desses cinco modelos que eu te mostrei, né? De se apresentar em inglês em diferentes contextos, qual vai ser aquele que você vai aplicar amanhã? Escreve pra mim, eu vou ler aqui os comentários e eu te agradeço mais uma vez por estar aqui comigo, prometi uma aula bem enxuta, bem straight to the point, né? Direta, reta e é isso, certo? Bem, se você ainda não recebe os e-mails que eu mando semanalmente com conteúdos como esse, mas é claro, né? Em forma escrita, se cadastra pra que você tenha acesso a esse e-mail, eu vou deixar aqui o link pra que você tenha acesso e claro, você se cadastrando, você também pode se cadastrar na próxima lista de espera pros meus próximos eventos online e gratuitos, exclusivos para executivos, sempre ao vivo, dedicado a grupos de executivos, focado em trabalho, certo? E é isso, aperta a descrição desse vídeo, se cadastra lá e a gente se vê, a gente se vê na semana que vem, quarta-feira, I'll see you next Wednesday for more content like this. Bye bye!